A Santa Lola sempre vem, inverno e verão, com propostas muito diferentes, produtos diferentes. E este verão, não sei, acho que pós-pandemia, veio com muita cor, com muitos produtos, com muitas peças diferentes para serem trabalhadas, com muitas maneiras diferentes de apresentar o mesmo produto. Então tem uma variação incrível em materiais e em cores também, em estampas e a maneira de trabalhar os materiais. Essa é uma das coleções maiores da Santa Lola. Tem umas bolsas como essas que a gente está recebendo, nos formatos diferentes, todas trabalhadas como se fosse costurado o couro na mão. E aí ela vem em várias versões. Também tem essa linha de trama, que parece uma trama natural, mas na verdade não é uma trama natural. E aí tem modelos diferentes, tamanhos diferentes e cores diferentes. E é uma linha que tem tudo a ver com o verão. As bolsas é um capítulo a parte, porque a coleção está muito diferente, como eu disse para vocês, em tamanho, em materiais e em aplicações de produtos diferentes. Tem essas bolsas grandes também, nesse estilo Bottega e Veneta, toda trançada, que você pode usar com a alça longa e com a alça curta. E indo para essa linha que parece uma coisa handmade, eu digo parece porque não é um produto natural, mas ele passa essa sensação. E aí o preço cai, né? Fica pequenininho. E nós temos também umas linhas de bolsas pequenininhas, como se fosse Vime. E aí misturando com cor, ela é toda estruturada, toda bonita. E para acompanhar isso, tem uma linha completa, daí trabalhada na palha artificial. Isto na linha natural. Daí você tem esses outros produtos que são no couro. E aí todos trabalhados em tramas diferentes, em formatos e em cores, que dá uma alegria, digamos assim, para o verão. E também tem as bolsas nessa linha também pequenininha, com produtos, com esse aspecto natural. Mas melhor do que eu falando, é você vir até aqui. A gente quis dar uma pegada e mostrar um pouquinho de todas as peças diferentes que você encontra nessa linha mais natural, mais dia a dia. Agora a coleção está maravilhosa, em peças como essa que você está conferindo. E também em slipon, em tênis, em rasteirinha, em pedraria, bolsas super coloridas. Vale a pena você passar na Santa Lola e conferir as novidades toda semana. E aí